Música E a noite também, o Idegari, o Marcos, foi o pescador convidado, eles vão participar de um programa também aqui pescando mandia, né? Já fez esse tipo de pesca, Marcos? Não fez, né? Mas é, se tiver bom, vocês vão ver aqui pegando mandia. A única coisa que tem que ter cuidado é com o ferrão dele. Olha, conversando e assim que se vai. Vamos dar um barizinho. Mas estão miúdos hoje. Aqui tem lambari grande, o Idegari. Já soube que pegaram um de 19 centímetros. Não, pegaram mais ainda, tem no vidro ali, depois nós vamos mostrar para vocês, tem no vidro. Ah, o maior? Tem, se não me engano, um de 25 centímetros. Meu Deus do céu. É, eu já vim aqui fazer um programa de pesca, há um tempo que só passava o programa na MET, então pesca dinâmica, eu peguei de 19,5. Mas naquele sistema, arremessando e recolhendo. Como você estava agora há pouco, pegou aqueles três, né? Sim. Aqui nesse mesmo, na mesma plataforma? Na mesma plataforma. Se você é um pescador que não gosta de ficar sentado nessa pescaria confortável, gosta de ação, ou seja, é um pescador que pesca mais com iscas artificiais na modalidade de arremesso, você também pode pescar o lambari com o kitzinho da Kenzaki, ou seja, o kit lambari. Como? Em vez de cestinho, nesse kit você tem um chumbo, essa pecinha vermelha. O que você faz? Você pega e arremessa. Caindo, você vem recolhendo, claro, numa velocidade tal que você descubra qual o peixe quer. Porque o Degar, ele gosta de ação, de ficar arremessando e recolhendo. Também dá muita produtividade. Não é uma pesca tão passiva como nós estamos fazendo agora. Porque você arremessa e vem recolhendo. Então também a Kenzaki fornece o kit tambiu, que é com o cestinho selador, e o kit lambari, que é sem o cestinho, é um chumbo. Na modalidade arremessa e recolhe. Apesar que você também pode arremessar com o cestinho. Mas o cestinho é mais leve, então com o chumbo se torna mais conveniente e mais produtivo. Então exija a marca certa. Exija Kenzaki. A mesma marca, o azul mais afiado do mundo. Ó, acabamos de descobrir que o peixe está mais para o meio. Então o que nós estamos fazendo? Arremessando para o meio. Mesmo com o cestinho selador. Olha aí, veio. Olha o tamanho da lombreguinha. Então na pescaria você tem que ser muito observador. Se o peixe não está pegando embaixo na selva, você começa a arremessar em outros locais. Se não está pegando no fundo, vai subindo com o auxílio de boia. Como funciona a pesca do lambari com esse sistema? Ou seja, cestinho selador. É um sistema de iscas artificiais. Você só usa o cestinho como engodo. E as isquinhas estão aqui em cima. Olha aqui, até vamos... Mostrar aqui a isca. Vamos congelar para fotografia, para a revista. Ó, o Marcos acabou pegando do outro lado ali, ó. Lambari graúdo, ó. No sistema, em vez de cestinho selador, com chumbinho. Arremessando e recolhendo? Arremessando e recolhendo. Beleza. Olha bem, Marcos. Olha, bateu aqui, caboclo. Venha. Olha, mais um rabo vermelho. Lambari rabo vermelho, mas tem uma pegada, uma puxada, uma arrancada fulminante. Olha que bonito, ó. Olha o rabinho dele. E esse é inteiramente paranaense. Vocês notaram? De manhãzinha estava pegando embaixo. Agora está mais em cima. Porque a água esquentou, a pressão subiu e o peixe também subiu. Então agora está mais fácil capturar os lambariês. Os nossos pescadores convidados, o Marcos e o Edgar, junto com o Mauro Passos, vão fazer um passeio na represa e tentar pescar uma traíra. Então você pode alugar barcos também aqui na pousada Rio da Areia. Existem vários barcos como esse aí para alocação. Ele está pegando na caída. Olha, bateu de novo. Agora acho que veio. Então é um atrás do outro, gente. Não cansa de pegar. É emoção e adrenalina. Como eu falei, um peixinho pequeno, porém valente. Olha lá. Veio dois, ó. Já veio dois. Daqui a pouco vem um triplê. Dois lambariês ao mesmo tempo. Se eu esperasse um pouquinho mais, com certeza pegaria três ou quatro. Agora vamos tentar fazer um triplê. Isso é comum aqui, pegar de dois, três, quatro. Então funciona muito bem. Vai para a água. Agora nós vamos tentar pegar de três. O que é isso? O que é isso? Hoje o Top Pesca vai mostrar mais uma aventura. Ao nosso lado, o Júnior, grande pescador com riscas artificiais, que vai dar muitas dicas pra vocês. Meu nome é Carlos Pistori Júnior, mais conhecido como Júnior, né? Sou lojista também, proprietário da loja Pesca Tropical. Gosto muito de pescar no litoral, principalmente o robalo. Gosto também bastante da garopa e a gente tá aí hoje, né? Nós estamos exatamente no rio Tiberê. Estamos indo aonde, Júnior? Bom, o nosso destino agora é a Ilha da Galeta, né? O idião da Ilha do Mel. Então hoje o pescador convidado, que vai ser o pescador principal, que vai dar muitas dicas, vai ser o Júnior. O nosso palpite hoje é pescar garopa. E ir atrás das garopas, né? Vamos ver se sai alguma. Vamos ver se sai alguma hoje. Então nós vamos na Ilha da Galeta e após nós irmos à Ilha da Galeta, se não der nada lá, né, Júnior? Já temos um destino, um itinerário já traçado, que é a Ilha das Bananas, né? Bananas, né? A própria Ilha das Cobras também, né? Ilha das Cobras. Depende muito do trabalho da maré também. Se a maré estiver bem alta, a gente vai nesses locais. É, porque você na pescaria, não é simplesmente você pescar. Existem as dicas, técnicas, macetas e principalmente, também você não ficar só no local, né, Júnior? Tem que correr atrás do peixe. A gente tem que usar um pouco a cabeça, né? Esquecer até certas horas de pescar e procurar outros locais, lugares, estudar a maré certinho e ir atrás do peixe. Por que isso hoje? Porque nós não temos mais aquela quantidade de peixe devido à pesca predatória, a poluição que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês. Um rio lindo como esse eu vi que tiverei aqui em Paranaguá. Cartão de visita de Paranaguá, um rio infelizmente poluído. O que nós constatamos de lixo, de esgoto doméstico saindo. Mas o que vocês querem ver hoje é pescaria. Estamos treinando, porque o Júnior participa do campeonato da Liga Paranense de Pesca Esportiva. Então, eu convidei o Júnior para fazer o programa e ele já aproveitou e falou, Renan, então vamos para o Paranaguá porque vai ter a prova. E treinando que chega lá, porque não é só participar da prova, tem que ter treinamento. O Júnior, em que lugar que você está no campeonato com o teu pai? Em quarto lugar. Em quarto lugar. Hoje, quem ficar entre os 10 no campeonato da Liga Paranense de Pesca Esportiva pode dizer que é bom. Porque nesse campeonato estão participando os melhores pescadores do Brasil. É isso mesmo, estão aqui no Paraná. E por sinal, o campeonato da Liga Paranense de Pesca Esportiva é o maior campeonato de pesca com riscas articiais da América do Sul. É isso mesmo. E por sinal, o campeonato da Liga Paranense de Pesca Esportiva é o maior campeonato da Liga Paranense de Pesca Esportiva. Eles estão quase chegando no Pesqueira, a Ilha da Galeta praticamente. Aquela da frente é o nosso objetivo hoje. Aqui à direita, então, é Pontal do Paraná. Nossa frente, Ilha da Galeta. E a esquerda aqui, Ilha do Mel. Ilha do Mel. Então, nós estamos aqui no canal da Galeta. Vamos ver o que vai dar, então. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos na Ilha da Galeta. Como a maré está vazando muito, está dando muito esse marolão. Então, não tem condições de abaixar o motor elétrico. Eu estou segurando no motor de popa o barco. Para o Júnior tentar conseguir pegar alguma garopa. Enquanto o Júnior está com uma isca da deconto com barbela, eu coloquei o jig da Bomber e coloquei um grube com rabo vermelho. Por que nós estamos usando tonalidade vermelha? Porque aqui, na Ilha da Galeta, tem muito aquele caranguejo guaiá, que é vermelho. O qual a garopa se alimenta. Então, uma dica importante. Quando você vier pescar aqui na Ilha da Galeta, ou na Ilha do Mel, garopa, especialmente, use iscas com tons de cores vermelhos, mertiolate. Que daí você vai ter, com certeza, boa produtividade se ela estiver ativa. Que coisa que não está agora, né, Júnior? Não, está meio ruim, né? Está meio ruim, porque a maré está baixa ainda. Na hora que a maré dá uma camaldinha, acho que vai entrar alguma. Ela está muito mexida, está mexendo muito caro. Foi só falar, na dúvida, Júnior, que como falo sempre, chasqueia. Olha, esse é o pequeno cheve com cabeça de giga, que eu vou tentar agora. A teoria nos diz, quanto maior a isca, maior o peixe. Vocês estão dando risada. Não é para dar risada, Júnior. Como aqui tem muita garopa, onde tem garopa pequena, pode ter grande, né? E se grudar o bicho aqui, vai dar o que falar, mas vamos tentar. Como o nosso cinegrafista está passando mal, Aqui não é alto mar, mas está com um estilo de alto mar. Então, se você vier pescar no mar, faça o seguinte. A noite anterior, você não coma muito. Faça uma alimentação leve, de preferência sopas. Daí, no outro dia, no dia da pescaria, você coma alimento leve, ou seja, sanduíches leves. De preferência, aquele não, o pão d'água, aquele outro, como que chama aquele pão fatiado? Pão pluma, né? Pão pluma. Pão pluma e tome bastante refrigerante. E não fique se olhar para determinado ponto. Começa a olhar para cima e ir para o lado. Passou meio mal, deita e olha para cima. Se persistiu o enjoo, daí sim, você toma um comprimido para enjoo. Caso nada disso adiantasse, o que você faz? Não pesca em alto mar. Pesca na represa ou no rio, ok? Essa foi a top dica de hoje sobre o enjoo. Lugar de garopo, ela gosta disso. Quer que eu puxe para fora ou não? Vai, 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 Junior. Capricha, Junior. Falei? Deixa eu te ajudar no elétrico, Junior. Vai, capricha lá. Ah, Junior, velho. Sabia que você ia pegar. Trouxe um negócio grande na linha aqui para nós. Paciência agora. Deixa eu tirar para fora. E essas varas carbonic é o bicho. Coisa gigante. E o pior é que o elétrico aqui não está funcionando. Vai lá. Deixa eu pegar o coador. Está entregue? Entregue, coisa bonita mesmo. Pegou. Pegou firme? Pegou afastado aqui. Vamos pôr aqui no coadorzinho. Falei que ia sair, caboclo. E essa vara? Olha só que bodejão. Olha o carbonic é muito sensacional. Olha, tema. Para. Vamos ver se... Vai lá, Renan. Vai, puxa para cá. A bricha é que o bicho é bom. O coador é pequeno. Ah, acabou, coa. Trouxe um especialista em pesca de fundo, que é o Junior. E ele não negou a raça. Você vê, Junior. Nós estamos praticamente sete horas. A insistência é tudo. Sete horas sem peixe. Vamos lá para o pesqueiro. E agora ele conseguiu capturar o Nunca Desista.